Bom, vamos começar aqui o nosso primeiro evento da Comunidade de Jovens Profissional da IWA em português. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da atuação do jovem profissional no setor da água e as perspectivas que a gente tem pós a Conferência da Água da ONU. Meu nome é Marina, eu sou professora da Unifei e faço parte do fellowship da IWA para os jovens profissionais pela ação pelo SDG 6 e eu vou estar mediando esse evento aqui então para vocês. E aí só para fazer um comentário de que esse evento a gente está fazendo em organização de conjunta entre a IWA, o Programa de Jovens Profissionais, e também para a Universidade Federal de Itajubá dentro do nosso Seminário de Recursos Naturais, que acontece anualmente. Então, para quem for do Brasil, fica aí o convite, ano que vem a gente vai ter de novo o nosso seminário presencialmente aqui na Universidade de Itajubá, então fiquem de olho aí que a gente vai ter uma programação bem bacana. Algumas instruções, né, antes da gente começar, ao longo do evento, tá, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, sintam-se à vontade para colocar qualquer pergunta no chat, também para se apresentarem brevemente, né, fazerem aí a rede de contatos. Uma lembrança só que a gente pede para todo mundo, né, para desligar o microfone só para a gente não ter interferência nas palestras, fiquem à vontade também para deixar a câmera ligada, se vocês se sentirem confortáveis. Não tem necessidade, né, de clicar em compartilhar a tela e esse evento, ele está sendo gravado, né, e posteriormente vai ser disponibilizado sob demanda dentro da nossa plataforma da IWA, que é a IWA Connect Plus. E no final a gente pede que fiquem todos aí, né, e liguem as suas câmeras para a gente tirar uma foto em grupo para poder registrar o nosso evento. Hoje, então, né, a gente vai ter três partes aí principais do nosso evento, onde na primeira parte a gente vai fazer uma abertura, que é essa contextualização que eu já estou fazendo para vocês, né, apresentar aí os objetivos do evento. Depois a gente vai falar da importância da juventude nos espaços institucionais, o exemplo da própria IWA, que vai ser apresentado pela Isabela. Depois a gente vai falar sobre a Conferência da Água da ONU e a participação dos jovens, que vai ser apresentado pela Persis. E depois a gente vai para uma segunda parte, né, que vai ser sobre como se envolver com o movimento jovem com foco em estudantes de graduação e profissionais em início de carreira, onde a gente vai ter a apresentação sobre o programa dos jovens profissionais da IWA, é a flowchip que a gente tem da ação dos jovens para o SDG6. A gente vai falar um pouco, né, das perspectivas que a gente tem na atuação da área do saneamento, como por parte da ABS Jovem e alguns outros espaços institucionais, que vai ser feito pelo Tiago. E a gente vai falar um pouco também sobre o Comitê Técnico Jovem que a gente tem da BR Hídrico, que vai ser apresentado pelo Marcos Bens. Depois, no final, a gente vai ter uma parte para perguntas, né, onde vocês podem se sentir à vontade para colocar perguntas ou fazer considerações para todos os nossos panelistas e entre vocês. E aí, no final, a gente vai fazer algumas considerações finais. Nesse evento, né, o que é nosso objetivo? O que a gente quer fazendo esse primeiro evento aí em português da IWA, né? Então, seria a gente adquirir um pouco de conhecimento sobre a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, de 2023. Então, compartilhar esses aprendizados e a participação dos jovens nessa conferência. Conhecer os representantes da IWA e da fellowship que a gente teve, né, do Grundfos, da Ação dos Jovens para o SDG6. E também fazer essa conexão com outros jovens profissionais da água de países membros da comunidade de países de língua portuguesa. Então, para poder começar, né, a nossa programação, eu queria convidar, então, a Isabela para falar um pouquinho sobre a IWA. Isabela, a fala é sua. Obrigada, Marina. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, né, dependendo de onde vocês estão conectando. Eu já até comentei no chat, mas é um prazer estar aqui hoje, ainda mais num evento em português para um público que é muito especial, né? Sou brasileira também, então, trazer um pouquinho dessa discussão que a gente tem nesse espaço internacional e compartilhar em língua portuguesa, eu acho que é uma certa honra que a gente tem. Bom, rapidinho, né, só me apresentar aqui, né, meu nome é Isabela Espíndola, sou uma jovem profissional também, trabalho na International Water Association, e eu sou responsável pelos programas e atividades para jovens profissionais dentro da associação, e eu vou explicar um pouquinho o que é associação e como que a gente trabalha com esse envolvimento e engajamento de jovens profissionais. Marina, você pode passar? Obrigada. Bom, o que é a International Water Association? Ela é uma associação por membros e para membros. A IWA é uma referência internacional como fonte de conhecimento e também de soluções sustentáveis aí para os recursos hídricos para a água. Por juntar, né, por ser esse hub, essa conexão que a gente tem com profissionais do setor da água, a gente criou uma comunidade global que estão aí trabalhando para alcançar os ODS relacionados à água, mas a IWA é muito mais do que os ODS, ela acaba sendo uma catalisadora de inovação, de conhecimentos e de boas práticas para o setor da água. trabalhando nesse engajamento com organizações nos seus mais diversos níveis, né, então do local ao internacional, e também com formadores de opinião, universidades, pesquisadores. E a associação, ela tem uma experiência muito grande em liderança nessa transição para alcançar as soluções sustentáveis da água. E a associação, ela trabalha por meio de objetivos estratégicos, são estruturados a cada quatro anos. Então, ano que vem, a gente já vai ter um próximo ciclo, né, de objetivos. Então, o que a gente trabalha e quais são esses ciclos de agora, né, o que a gente está tentando alcançar? Então, é uma associação engajada e balanceada. Isso quer dizer que a gente quer nossos membros participando, atuando para contribuir não somente para a associação, mas também para o setor da água e no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável e de um futuro sustentável em si para a nossa sociedade. E balanceada é no sentido que a gente tem uma participação dos mais diversos gêneros e de todas as idades, com o mesmo peso e representatividade dentro da associação. Além disso, de um fortalecimento da associação enquanto fonte de conhecimento para questões relacionadas à água, e que cada vez mais a IWA se torna esse espaço, esse hub, como eu disse, para os profissionais da água trocarem esses conhecimentos acerca desse recurso tão essencial. Por ter esse hub, por estabelecer essas conexões, a IWA acaba sendo uma ponte muito grande entre pesquisa e prática. E a gente quer cada vez mais fortalecer essa conexão, essa ponte entre o que está sendo criado de conteúdo e conhecimento dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, e trazer isso para uma questão prática de ser colocado no nosso dia a dia enquanto sociedade. E também como para você trazer um suporte para a implementação dos ODS. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho desse panorama geral dos membros da IWA nesse ano, que a gente já tem de membros. Então aí são mais de 7 mil membros ativos, a gente tem membros corporativos, universidades, os membros governantes, e quando a gente conta todo com o network, com o geral das conexões que a gente tem, são mais de 16 mil. Então ela acaba sendo extremamente representativa dentro do setor da água. E por ser essa associação, a gente trabalha com essa jornada de engajamento. Então, como que vocês, como que as pessoas interessadas conhecem a IWA? É justamente por eventos como esse. Então, vocês participam, o público participa dessas atividades online, eles acabam sabendo de algumas das nossas publicações, às vezes é uma questão de parceria, e por leitura online de algum dos nossos blogs, dos posts, os materiais que estão disponíveis na internet. A partir daí, vocês se tornam cada vez mais interessados em participar dos nossos eventos, dos programas e das ações, então o nível de engajamento de vocês acaba aumentando. Então isso leva a uma... Vocês podem, por exemplo, apresentar trabalhos em eventos, ser chair de sessões, participar de revisões de artigos, ter envolvimento com a comunidade que a gente tem na IWA, então tem os grupos especialistas, os reguladores, os jovens tradicionais da água, e participação ativa dentro do Connect Plus. A partir do momento que você se torna membro da IWA, você começa a contribuir cada vez mais para ela. Então as atividades em termos de contribuição vão aí, né, de você escrever conteúdo especializado, como capítulos de livro, em blogs, participar de eventos, propor workshops, ajudar nesse intercâmbio de liderança. E no último, é uma questão de liderança, e essa parte de liderança, ela é exclusiva para membros da IWA mesmo, membros bem ativos. Então você acaba se tornando um influencer dentro da associação e dentro do setor da água, e você é reconhecido por meio da sua gestão de comunidades, que você tem, pela sua representação da IWA nacionalmente, participação que pode ter dentro de comitês e organizadores, participação dentro do conselho estratégico da IWA, e você pode ser reconhecido como um dos fellows, ou distinguished fellows da associação próxima. No slide anterior, eu comentei sobre as comunidades, e aqui eu trouxe algumas delas para vocês conhecerem. Então, tem os membros governantes, no Brasil, por exemplo, a Aves é a membro governante da IWA, e essas organizações acabam representando a IWA dentro do país. E a missão é realmente alavancar a IWA em nível nacional. Então, a gente tem mais de 53 membros governantes, e eles são responsáveis por ajudar a nossa organização de encontros nacionais, participarem da Assembleia Geral, e também tem um apoio aí nessa conferência dos capítulos de jovens profissionais. Depois, a gente tem a Comunidade de Jovens Profissionais da Água, que eu acho que pode ser interessante para vários dos jovens que estão aqui participando. E temos mais de 40 capítulos de jovens, a gente organiza eventos específicos para ele, como os Fóruns de Líderes Emergentes da Água. São mais de cinco conferências regionais que a IWA organiza, fóruns e eventos internacionais que os próprios capítulos acabam organizando. E uma outra comunidade são os Fóruns de Distinguished Fóruns, que eles são os principais, não principais, eu diria que são profissionais extremamente reconhecidos da IWA, tem uma contribuição muito grande no setor hídrico, tanto nacional, regional ou global, e eles trazem aí uma bagagem técnica, científica e prática também, que seja extremamente reconhecida para o setor da água. Então, são aí mais de 53 Distinguished Fóruns que a gente tem e mais de 201 Fóruns ao redor do mundo. Eles acabam liderando essas reuniões de eventos da IWA e muitos deles oferecem mentoria para jovens profissionais. E falando dos jovens profissionais da IWA, a IWA reconhece jovens profissionais de Yanguara Professionals como membros que tenham 35 anos ou menos, e podem ser dos mais diferentes backgrounds, desde que tenha alguma conexão com o setor da água. A missão da IWA é capacitar esses jovens profissionais para contribuir com a gestão sustentável da água, então a gente conecta ele com oportunidades para levar esse desenvolvimento profissional, engajamento e reconhecimento no setor da água, mas também em outras áreas que eles possam atuar. A visão que a gente tem é que através dele a gente consegue desenvolver uma marca muito mais forte e reconhecida para o setor da água. E a partir que a gente tem esse jovem profissional engajado e capacitado, eles vão estar cada vez mais aptos para resolver todos esses problemas e questões que são associadas aos recursos hídricos e ao meio ambiente como um todo. Para ajudar um pouquinho nas nossas atividades com jovens, além dos capítulos, que eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides, nós temos um steering committee, um comitê diretivo, e eles são eleitos a cada dois anos, então aqui tem uma foto deles para vocês, e eles são o que nos ajudam, que estão ali proporcionando informações e direções dentro da EWA para como que a gente pode trazer programas cada vez mais aptos para lidar com esses anseios e demandas que os jovens profissionais têm. E eu sei que pode parecer muita informação, muita coisa dentro da EWA, quem chega na EWA primeiro a gente chama de Niube, o jovem mesmo, e então aqui eu trouxe para vocês um infográfico para como que a gente estrutura a comunidade de jovens profissionais dentro da EWA. Então, a nível nacional, você tem os capítulos, e a nível internacional, você tem o steering committee, o comitê diretivo. E são eles que estão ali representando, liderando essa comunidade de jovens a nível nacional e internacional, e vão estar ali fornecendo os conselhos ao secretariado EWA. No caso, eles reportam para mim, e eu passo para a minha gerente e para a minha diretora, e a gente está ali tentando cada vez mais criar programas que estão incentivando e aprimorando essas demandas que esses novos líderes têm em questão de desenvolvimento profissional e como que eles podem resolver essas questões ligadas aos recursos hídricos. Próximo. Se vocês tiverem interesse em participar da EWA, em se juntar e fazer parte da rede, eu deixei o link para vocês, tem o código também, eu vou postar depois aqui no chat, e vocês podem usar o cupom para ter uma questão de desconto. E caso vocês queiram se conectar comigo, é só vocês escanearem o QR Code, também tem o meu e-mail, e o link para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os programas de jovens profissionais da EWA. Obrigada. Muito obrigada, Isabela. Agora eu queria convidar a Percis, então, para falar um pouquinho sobre a Conferência da Água da ONU de 2023. Percis, está com você a palavra. Muito obrigada, Marina. Obrigada demais pelo espaço. Antes de começar a apresentação, eu espero que vocês consigam entender meu português. Estou um pouquinho quebrado, mas eu acho que vocês vão entender. Próximo slide, por favor. Bem, como muitos sabem, a primeira Conferência sobre a Água em si foi a Conferência realizada em Mar do Plata, Argentina, no ano 1977. Até março desse ano, era a única conferência que convocasse agências governamentais e não-guvernamentais como objetivo de abordar o problema da água em sua gestão a nível global. Este foi um evento que serviu de referência até hoje devido à magnitude e grande impacto de seus resultados, que, entre outros, incluíam primeiro o acesso à água potável e saneamento como um direito humano. Segundo, foi discutida a gestão integrada dos recursos hídricos e também foram estabelecidas directrices e recomendações para alcançar uma gestão sustentável e equitativa da água. E terceiro, a cooperação internacional foi promovida como uma ferramenta para poder gestar os recursos hídricos. E tudo isso foi também estabelecido dentro do plano de assalto do Mar do Plata. Próximo, por favor. Então, para entender qualquer evento histórico, é importante entender também o contexto em que ele ocorre. A Conferência de Águas das Naciones Unidas não é a exceção disso. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que, geralmente, quando as conferências são realizadas, diversos acordos, discussões já foram finalizados e, a partir da celebração da conferência, outros diálogos, negociações e ações são criadas. Há todo um pano de fundo que muitas vezes influencia o curso desses eventos. Vejamos, por exemplo, as atuais décadas da ONU. As Nações Unidas, usualmente, declaram décadas ou anos internacionais para chamar a atenção e mobilizar a ação internacional sobre questões importantes e urgentes que afetam a humanidade. Essas décadas são formas de conscientizar e sensibilizar governos e organizações internacionais. Por exemplo, o ano 2023, o ano atual, se enquadra em seis décadas concretas da ONU. A década de energia sustentável, a década de sal, a década de agricultura familiar, a década de restauração de ecossistemas, a década de ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável e a que é mais importante para nós hoje, a década de sal para o desenvolvimento sustentável da água. Este ano é especificamente o ponto meio dessa década e quase cinco décadas depois da última celebração de uma conferência da água, já existia, já havia grandes expectativas para criar um evento global onde seria discutido como acelerar a sal para a água em quatro áreas específicas. Nessas áreas são, primeiro, fechar a laguna na gestal da água, isso inclui também, segundo, o investimento maciço em sistemas de água e saneamento e terceiro, um foco na resiliência hídrica. Finalmente, a discussão também foi focada em enfrentar as alterações climáticas existentes. Próxima tela, por favor. Obrigada. Portanto, essa conferência não foi um evento espontâneo. De fato, desde dezembro do ano 2020, como você pode ver na linha do tempo, foi adotada uma resolução para realizar uma revisão intermediária da década de ação da água. E houve uma série de reuniões, cúpulas, eventos importantes que geraram um impulso para março do ano 2023. E o final dessa década será no ano de 2028, justamente dos anos antes do ano 2030, que é quando esperamos que o mundo alcance o objetivo de desenvolvimento sostenível 6. Próximo slide, por favor. Vamos falar agora sobre como a conferência se foi dada. Primeiramente, eu quero dizer que é muito importante toda vez que participamos de um evento, tirar alguns momentos para observar quem está presente, quem não está presente e porquê. Nesta ocasião, a conferência foi realizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e os organizadores do evento foram a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Reino dos Países Baixos e na República do Tadjiquistão. O tema principal foi a revisão da implementação dos objetivos da Década Internacional da Saúde pela Água e o objetivo principal foi pesquisar apoio para alcançar os objetivos e metas acordados nessa década. O formato da conferência foi seis sessões plenárias que foram celebradas como as plenárias comumente são celebradas dentro do marco das Nações Unidas e cinco diálogos interativos que foram água para a saúde, água para o desenvolvimento sustentável, água para o clima, resiliência ao meio ambiente, água para a cooperação e, finalmente, a decadação pela água. A conferência teve mais de dois mil representantes do governo, cientistas, acadêmicos, grupos na sociedade civil, povos indígenas, membros do setor privado e delegados da juventude. Mas muitos países não estavam representados na conferência e a decisão de realizar a conferência em Nova Iorque foi criticada por vários motivos, sendo os principais primeiro que Nova Iorque foi uma barreira de imigração para os delegados de muitos países, mas especificamente para os delegados do continente africano. E dois, por o alto custo de vida que esta cidade Nova Iorque acarreia. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a participação dos jovens na conferência. A visão da ONU primeiramente era de realizar uma conferência inclusiva, equilibrada, representativa e esta informação que vocês podem ver foi de uma fonte oficial. Devo dizer que essa informação também foi proveniente de outro membro da fellowship de IWA, Pavel Antônio Cervantes. Desta fonte oficial, nós podemos ver que sobre as pessoas que participaram da conferência foi determinado que apenas 7% dos participantes vieram de América Latina e do Caribe e 17%, menos da metade, 3%, eram jovens com menos de 35 anos de idade. Então, a visão, sim, era ter uma representação inclusiva, equilibrada, mas muitas críticas surgiram de que isso não foi possível na implementação da conferência da realidade. Próxima slide. Não tem problema, Marina. Ok. Agora, eu incluí novamente estas imagens só graças a Pavel Cervantes. Algumas fotos e imagens da participação dos jovens na conferência. Podemos ver que os jovens tinham uma voz ativa nos diálogos interativos. Também vemos uma fotografia do fellowship da Sao Juvenil para o DC6. E um evento muito importante foi Water Leadership, um evento sobre, evento especial e informal que falava sobre como ligar as diferentes iniciativas de jovens a nível mundial para avançar esse objetivo da água. Proxima tela, por favor. Outro ponto importante foi a organização que os jovens tivam especificamente, por exemplo, os jovens tivam briefings matinais para jovens especificamente, onde a gente teve a oportunidade de discutir o que aconteceu cada dia da conferência. também tivemos oportunidade de discutir perspectivas erradas em diferentes paneles. E outro ponto muito importante foi o nível tão alto de ativismo que os jovens tivessem, não somente dentro do marco da conferência, mas na cidade de Nova York nesse momento. Proxima tela, por favor. também os jovens tivam um papel muito importante na contribuição para acordos internacionais e na atualização na agenda da sal pela água. Muitos jovens, por exemplo, vemos aqui Isabela, vemos Pabelle, tiver uma participação muito importante em discussões de alto nível dentro do marco da conferência em si. Próximo slide, por favor. Bem, o que vem a seguir? Digamos que uma das principais contribuições da conferência foi a agenda da sal pela água. Este é um plano de ação marcante que contendo quase 700 compromissos e 300 bilhões de dólares em promessas feitas para avançar a agenda da sal transformadora da água. Também diz que esses compromissos têm o potencial de desbloquear pelo menos um trilhão de dólares em recursos socioeconômicos e ganhos ecosistêmicos. minha opinião é que devemos ser críticos ao abordar essa ferramenta. A agenda de ação não é uma ferramenta perfeita, não é uma panaceia e, de fato, se quisermos avançar com o objetivo de desenvolvimento 6 por meio de ele, é necessário levar em conta o seguinte. primeiro que a agenda deve conter compromissos vinculativos. Nesta fase, por exemplo, se os países não os cumprirem, não há regime de consequências. Nada vai acontecer se os países decidem não fazer os compromissos que eles mesmos escrevem. Segundo, não existe até hoje um mecanismo de responsabilização mútua, ou seja, não sabemos quem, como, quando serão realizadas ou será realizado o monitoramento e avaliação dessas ações. E, finalmente, a transparência financeira, não sabemos se os compromissos descritos na agenda são compromissos novos ou compromissos que existiram e os governos, as organizações decidiram escrever dentro da agenda mesma. Mas, para finalizar, meu mensagem é que, independentemente do nosso nível ou nível de participação na conferência ou de nossas opiniões sobre o processo e as ferramentas que a ONU adota, é necessário trabalharmos juntos para alcançar o objetivo de desenvolvimento sostenível 6. Próxima tela é tanto da minha apresentação. Este é um tema que eu sou verdadeiramente apaixonada dele. obrigada novamente pela sua atenção. Meu nome é Percis Ramírez, eu sou uma profissional da água da República Dominicana e espero que fiquemos conectados. Muito obrigada, Percis, e perfeito seu português. Maravilhoso. Deu para entender tudo. Muito obrigada. eu queria chamar agora então, a gente vai passar para a segunda parte do nosso evento, que a gente vai falar um pouco então como que a gente pode se envolver com o movimento jovem, com foco nos estudantes de graduação e os profissionais em início de carreira. Para isso então, eu queria chamar primeiramente a Inês, que vai apresentar para a gente o programa de jovens profissionais da IWA. eu vou só, gente, percebi que está com um risquinho aqui azul na tela, eu vou só tentar ver se eu consigo remover isso. Inês, então, a fala é sua, muito obrigada pela participação. Obrigada, Marina, que bom, e que bom ver tanta gente, deixo-me assim tão feliz. A primeira vez que eu participei num evento da IWA foi em Portugal, em Lisboa, numa conferência que se chamou World Water Congress and Exhibition, foi em 2014 e foi mais ou menos quando eu entrei no setor e desde que entrei no setor não deu para sair mais e eu acho que também não saio mais desta associação e que parece-me que isto também é um bom começo e gostaria muito de partilhar convosco de que forma é que podemos encarar e perceber como utilizar esta associação para a construção de carreira. Bem, passamos ao próximo slide. Pode chamar, Marina? Ah, não, Isabela, agora é a Isabela. foram super ágeis, não sei se vocês perceberam que foram assim que resolveram o assunto em menos de 60 segundos. Bem, a Isabela já deu assim uma perspectiva global do que é que é a International Water Association e eu aqui quero só apresentar uma figura para relembrar, não é? Nós temos universidades, temos pessoas a trabalhar no setor público, no setor governamental, temos pessoas na academia como researchers, temos pessoas a trabalhar num ambiente mais prático, por exemplo, em utilities e tudo isto serve como uma ponte entre sistemas que têm que falar uns com os outros, porque se vocês estão no setor da água e já a trabalhar vão-se a perceber ou então já se perceberam que existe uma falta de comunicação às vezes por entre as entidades que têm que coordenar ações. Então aqui o objetivo é que nós consigamos ter acesso a um grupo de pessoas que nos facilite a comunicação entre estes diferentes tipos de parceiros. Estamos espalhados por todo o mundo, o que significa que, e precisamente aqui no sentido de língua portuguesa, há muita coisa que pode ser facilitada em trabalho internacional, mesmo em português. Depois também em inglês, se for necessário, imaginem que se são investigadores ou se estão a tentar encontrar pessoas com experiência noutros países, também é uma coisa que podem fazer aqui porque existe de facto o acesso a um largo número de países dentro da International World Association. Existe também dentro da organização um conjunto, portanto a sua organização formal e que por isso ajuda-nos a quase que a orientar em que sítios é que gostamos em que devemos começar a pôr o nosso em foco, não é? Nós não podemos entrar numa associação e juntar-nos, por exemplo, num grupo estratégico. Não, portanto, a pessoa vai começando a evoluir dentro da organização de uma forma muito transparente e de acordo com aquilo que a pessoa tem disponibilidade nessa sociedade específica para contribuir à associação e depois também obviamente receber de volta. E eu vou explicar quando juntam-se à associação por onde é que devem começar, não é? Mas isto aqui é uma organização, ou seja, há sempre uma forma, um mapa para navegar. E depois os outputs, o que é que sai da organização? Saem revistas da Source que é super giro, se vocês ainda não viram, mesmo que não recebam um jornal, se não são membros da IWA, podem ver online e tem artigos super interessantes tanto no campo académico como no campo de reguladores também e estratégico muito bom. Depois tem os journals e os books, se vocês são investigadores quase que conhecem coisas como Water Research, Water Quality, Aqua, isto são tudo jornais científicos que caem dentro deste chapéu da International Association e depois tem também eventos, portanto, podem ser ao nível local ou internacional que se podem juntar e por serem membros da IWA depois, claro, têm um desconto para se juntarem e podem também ter acesso a sempre portas abertas, as possibilidades são sempre imensas mas querem contribuir com um workshop, querem contribuir com uma ideia que querem desenvolver em conjunto com outras pessoas, outros membros da IWA também é possível, portanto, há sempre imensas coisas que se pode fazer. Bem, próximo slide, pode ser? Obrigada, Isabela. Então, qual a ideia aqui? A ideia é que de acordo com a diferente fase em que nós vamos abordar a International Association porque uma coisa é se eu comecei agora a ser um profissional e não tenho quase network nenhuma, outra coisa é se já estou, por exemplo, há 3, 5 anos dentro do setor e quero explorar o que é que esta associação tem para me dar. dentro dessas duas faces eu acredito que existem valores comuns e caminhos comuns, portanto, tudo o que seja colaborar com líderes que estão hoje em dia são, por exemplo, se estão no campo da investigação poder ser um investigador super importante no tema específico ou se for em relação a reguladores, ser uma pessoa que esteja atreverente a fazer uma inovação muito grande num determinado país ou numa região em que vocês de repente têm acesso, portanto, é este engage through water leaders, portanto, tem possibilidade de estar a falar diretamente com um líder de hoje em dia, depois tem os eventos que dá para partilhar ideias, abrir um bocado a mente e perceber o quão difícil é, mas também o número de oportunidades e o número de possibilidades que exigem, qual é o nosso papel no setor, portanto, ao participar nestes eventos conhecemos pessoas que nos dão outra forma de ver o problema, por exemplo, para mim tem sido fantástico ver como na Dinamarca as pessoas são muito abertas a ver problemas como oportunidades e porque isso aqui é incrível de tentar trocar ideias para tentar chegar a um maior entendimento de qual é de facto o problema e onde está a oportunidade para diferentes atores. Depois, receber as últimas perspetivas do setor, portanto, tanto a nível do The Source como eu falei das publicações mais gerais de notícias como a nível científico, a IWI de facto vai-vos apresentar um portfólio que vos leva não só a um conhecimento profundo técnico mas também a um conhecimento profundo de quais é que são as tendências globais atuais, portanto, num registro sempre em que o diálogo daquilo que uma pessoa traz é a última notícia, a última tendência, nós ainda agora tivemos a oportunidade de ir à United Nations e vão falar sobre isso logo a seguir eu me calar e vamos perceber que estas oportunidades de facto nos levam a estar em dia, não é? Nós sabemos exatamente qual é que é a conversa hoje e isso é muito importante para que as pessoas que estão mais velhas que já estão no setor de campo consigam também atualizar a forma como estão a atuar e nós também trazemos alguma inspiração às nossas próprias organizações e depois no fim claro que tudo isto o facto de interagirmos com líderes o facto de podermos trocar ideias contra as pessoas que vivem outras realidades o facto de termos um discurso que está atualizado faz com que nós vamos ter um desenvolvimento profissional mais acelerado e essa tem sido para mim uma das maiores experiências dos meus últimos cinco anos último slide por favor então vamos imaginar que vocês decidem tornar-se membros hoje da International Association o que é que vão fazer isto é tipo um guideline não significa aquilo que tem que fazer mas sugestões bem primeiro começar a participar na conversa ir à network que nós temos que se chama IWA Connect Plus que é uma network onde todos os membros têm um perfil e podem explorar que pessoas é que se calhar vocês já conhecem que existem por exemplo na vossa região quem é que está lá de Portugal quem é que está lá de Brasil quem é que está lá de Angola interagir um pouco podem escrever podem tentar perceber se há grupos de discussão que coincidem com os vossos interesses juntarem-se à discussão isto é aquilo que nós chamamos um specialist grupo portanto um grupo especializado num tópico vocês podem se juntar a um grupo e passado algum tempo até se vocês quiserem podem se candidatar a gerir esse grupo também uma conta que vos dá imensa a mim tem dado imensa alegria porque tenho conseguido quase que gerir com as gerações mais bem mais velhas do setor que temas é que de facto temos que trazer de novo à conversa se és um Angola Professional portanto abaixo dos 35 anos pode-se candidatar a um Steering Committee e o Steering Committee que é onde eu estou neste momento sentada como um secretário é um grupo com um termo de dois anos em que damos voz aos jovens que pertencem à network e estabelecemos comunicação direta com a IWA para que tanto a nível de estratégia como a nível de eventos e de comunicação e de organização com os jovens que existem à volta do mundo existe de facto trabalho e evolução nós estamos ali em constante conversa e que tem permitido abrirem-se muitas portas para os jovens da própria network podem também se não quiserem um papel global como é este o Steering Committee para representar o IWA Young Work Professionals Globais vocês podem decidir entrarem ou interagirem somente com os Young Work Professionals que existem no país pois isto também é uma opção e aí também podem-se juntar ao board portanto à direção dos jovens que estão a definir o caminho a nível nacional e que mais? Bem podem também escolher e interagir conosco juntando-se por exemplo aos Emerging Water Leader Forums isto são fóruns que acontecem quase todos os anos máximo dois em dois anos mas nós tentamos que seja anual em que trazemos de facto estes novos conhecimentos e este novo discurso este novo diálogo e pomos em contacto com os jovens e tentamos também remodular e construir para que a visão do futuro da água seja também incluída naquilo que é o discurso corrente e portanto por exemplo identificar temas de interesse como é a digitalização por exemplo ou identificar áreas que são necessárias de trabalho por exemplo conversa intergeracional ou áreas em que a ciência tem que sumir mais aos reguladores por exemplo trazer dados científicos de investigação a um mundo prático real ou até a legislação de que forma é que estamos a promover isso portanto todas estas discussões são coisas que acontecem temas que surgem quando pomos pessoas de diferentes backgrounds à volta de uma mesa e tentamos identificar isso portanto os fóruns é tudo sobre esta construção daquilo que é o futuro e o que é necessário no futuro então depois podem com certeza expandir a vossa network com os eventos que podem ser tanto online como físicos e de tempos em tempos de repente abrem-se as portas com oportunidades que nos são dadas e uma das oportunidades que foi dada ainda há bem pouco tempo no ano passado foi esta oportunidade de juntarmos Young World Professionals e patrocinar a ida até as Nações Unidas em março e é isto que vai ser a apresentação a seguir por isso eu não vou entrar muito mais eu vou juntar o meu o meu LinkedIn no chat e se vocês tiverem alguma pergunta também sobre esta apresentação como podem fazer este engajamento por favor contactem-se pela maninha Obrigada Inês pela sua fala agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o fellowship que a gente teve nesse ano que foi sobre foi uma parceria entre o IWI e a empresa Groundhouse que a ideia era fazer uma ação dos jovens para o SDG6 e a participação deles então na conferência da água da ONU que a gente teve agora no início do ano e mais uma série de ações como acompanhamento dessa das ações resultantes aí da conferência pode passar Isabela então para explicar um pouquinho mais o que foi esse fellowship qual que era a ideia dele foi uma iniciativa conjunta da International Water Association com a empresa Groundhouse onde foram selecionados então 14 jovens profissionais que trabalham no setor da água para participar dessa conferência da água da ONU de 2023 de forma que a gente tiver uma maior participação e engajamento dos jovens dentro das construções novas e dos novos pactos que a gente teria aí globais para as iniciativas da água a gente também vai ter uma reunião na sede da Groundhouse na Dinamarca e depois na participação do congresso da IWA do Water Development que vai se dar aí em Ruanda a ideia dessa seleção desses 14 jovens profissionais é selecionar pessoas que fossem representativas de diferentes backgrounds sejam profissionais sejam de países diferentes de realidades diferentes onde a gente tivesse também uma boa igualdade de gênero então tivesse representatividade significativa de mulheres também e que a partir disso então a gente conseguisse trazer novas perspectivas desses jovens dessas diferentes realidades que a gente tem em cada um deles para as negociações e acordos globais e avanços aí no setor da água para esse fellowship foi lançado um programa de aplicação onde tiveram mais de 200 candidaturas que avaliaram essa questão dos diferentes backgrounds da igualdade de gênero a gente teve também a escrita de um currículo uma carta de motivação e uma proposta de projeto a ser desenvolvido após a conferência da água que abordasse essas questões todas dentro de um projeto de pesquisa algo nesse sentido e daí então foram selecionados esses 14 jovens esses 14 jovens então antes da conferência da água passaram por uma preparação com quatro sessões de treinamento sobre os diferentes temas que seriam abordados na conferência e esses treinamentos aconteceram durante o mês de fevereiro e o mês de março pode passar Isabela e aí aqui eu queria apresentar para vocês só um pouquinho sobre todos os fellows que foram selecionados aí os 14 fellows infelizmente não dá tempo da gente falar de todos eles mas aqui eu queria apresentar os que a gente teve representando a América Latina e o Caribe que no caso foi a Persis que já falou aqui com vocês um pouquinho eu fui representando a parte do Brasil o Pabel foi representando o México e aí a gente teve várias outras pessoas a Inês foi representando a Europa a gente teve pessoas da Índia de algum país da África da Europa da Austrália da Ásia então a gente teve aí uma grande diversidade de grupo de jovens de jovens maravilhosos todos que trabalham de forma excelente dentro do setor da água e aí para vocês conhecerem um pouquinho mais de todos esses que foram atuar eu fico ao convite para vocês acessarem aqui o Instagram da IWA que tem aqui a fotinho de todos eles colocando aí o background de cada um pode passar Isabela e aí a gente teve a participação então a primeira atividade mais formal desse fellowship foi a participação na conferência da Água da ONU que aconteceu agora no final de março em Nova York então os 14 participantes foram divididos para acompanharem todas as sessões que a gente teve sejam os diálogos interativos as sessões especiais ou mesmo várias sessões paralelas que a gente teve organizadas pela IWA organizadas pela comunidade de jovens então a Percis já mostrou algumas das atividades que a gente teve mas acompanhamos então todos os dias de manhã fizemos reuniões iniciais para fazer as discussões do que aconteceu em cada um dos dias tivemos a participação em mesas importantes como a Inês comentou um pouco sobre a participação dos jovens pesquisadores no setor da água e a importância da gente ter uma pesquisa que inclua os países do sul global e que tem essa realidade dos países em desenvolvimento então a gente teve a oportunidade de trocar muita informação com todo o resto da comunidade global fazer conexões e colocar a perspectiva dos jovens das mulheres das comunidades tradicionais em um debate que muitas vezes essas pautas elas são marginalizadas então os jovens eles têm essa importância grande da gente trazer novas perspectivas porque a gente percebe que a construção do setor da água como usual ela não tem funcionado então a gente precisa trazer essa perspectiva dos jovens até porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável a gente fala dele ser sustentável para as futuras gerações e nós somos essas futuras gerações então por isso que é tão importante a gente se engajar cada vez mais nesses espaços pode passar e aí eu queria falar um pouquinho depois sobre os próximos passos então a gente participou da conferência da água tivemos essa oportunidade de colocar aí as nossas perspectivas mas e agora como que a gente vai atuar daqui para frente então o grande resultado que a gente prevê desse fellowship é uma publicação conjunta entre todos os 14 participantes onde a gente tem essa pesquisa inicial pela qual a gente foi selecionado para a gente então desenvolver essas pesquisas em como que os jovens podem contribuir para a melhoria do setor da água para a universalização do saneamento e etc fazendo esse link nos cinco diálogos interativos que a gente teve da conferência da água da ONU e então no final do ano a gente vai lançar essa publicação conjunta que vai ficar disponível para todas as pessoas tentando aí trazer então essas perspectivas diferentes do usual que a gente já tem e no final do ano também a gente vai ter um workshop no congresso da IWA no Water Development Congress que vai ser como tema de acelerando a ação no sul global então unindo essas perspectivas intergeracionais a partir dos diálogos interativos da conferência da água da ONU que vai ser uma oportunidade da gente compartilhar essas ações que a gente teve essa publicação que a gente vai fazer também não só entre os jovens mas também trazendo aí uma perspectiva de profissionais mais antigos também porque é importante a gente ter essa troca de conhecimentos então fica o convite para vocês participarem aí do workshop e se vocês quiserem depois saber mais informações a respeito desse fellowship e ter acesso no final do ano a nossa publicação eu fico à disposição para poder passar isso para vocês depois então agradeço muito aí a oportunidade do espaço e aí agora eu queria passar para o nosso próximo panelista que é o Thiago Bressani que vai falar um pouco sobre o engajamento jovem no setor do saneamento Thiago a palavra é sua Marina minha conexão acabou de cair poder me adiante com o Marco para não perder tempo vamos lá eu volto na sequência tá bom então então Marcos para falar um pouquinho sobre a participação do jovem em associações profissionais com a CT da jovem da BR Hidro Marcos a palavra é sua a palavra Olá pessoal, bom dia, obrigado Marina e Isabela pela organização do evento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Comitê Técnico Jovem da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, é uma associação que vem há muitos anos atuando no setor de recursos hídricos, pode passar por favor. A associação em si é estruturada em diferentes comitês técnicos, que tratam de diferentes assuntos. Então temos águas urbanas, desastres, energia, engenharia costeira, sedimentos, ensino, hidrologia estatística, hidrologia subterrânea, hidráulica, irrigação, liminologia, seguranças de barragens e por fim existe essa novidade na associação, que é o Comitê Técnico Jovem, que ele acaba sendo transversal a todos esses temas. Então aqui a gente pode ver a carinha da nossa gestão, ela é composta por seis membros e nós fazemos parte da gestão de 2021 a 2023. Então a cada simpósio brasileiro de recursos hídricos, que é promovido pela ABR Hidro, então todos os comitês mudam de gestão. E a nossa gestão, ela teve como objetivos fazer a conexão entre diferentes jovens pesquisadores, sejam do setor que trabalham, que atuam no setor ou que estejam na academia, disseminar informações sobre temas relevantes, como oportunidades no mercado de trabalho, temas interessantes de pesquisa, conectar jovens trabalhando com o mesmo tema, porém em diferentes regiões, a conscientização sobre temas que são relevantes aos recursos hídricos, garantir representatividade dentro da associação, organizar atividades para promover esse engajamento, encorajar a participação de jovens em outros comitês técnicos e terem maior atuação dentro da associação, e também dizer que esse CT jovem faz todas as atividades voltadas tanto para associados quanto não associados, então assim a gente consegue criar uma ligação, criar um elo entre associação e prospectar esses jovens que estão atuando, que estão na academia, porém ainda não sabem muito bem como funciona, então eles podem enxergar as nossas atividades como uma forma de eles passarem a participar mais na associação e também se tornarem associados, pode passar. Então, fazendo um resumo das nossas atividades, a gente participou em eventos, fazendo falas, e como exemplo do ENCOB, que é o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, a gente puxou, teve liderança em discussões nacionais, como é o caso da Rede Brasileira de Bacias Experimentais, que tem sido muito importante para conectar pessoas que geram dados sobre bacias experimentais e pessoas que querem analisar esses dados, têm tecnologia para análise, então assim, esse é um passo muito importante do ponto de vista de gestão de recursos hídricos, né? E também, talvez a nossa atuação mais reconhecida, que são as Hidrotalks, são lives mensais que nós postamos no YouTube da BR Hidro, da associação, sobre os mais diversos temas, então, carreira internacional, tecnologias como Earth Engine, Google Earth Engine, e os mais diversos temas que foram levantados, né? Dentro dos nossos colaboradores, e também eu acho que um evento muito importante, que é o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, esse ano nós vamos estar promovendo uma mesa redonda, né? Que é sobre os desafios e oportunidades para jovens pesquisadores no Brasil, então, todos vocês que vão participar do Simpósio Brasileiro, que vai ser de 19 a 24 de novembro, em Aracaju, então, vocês podem participar dessa sessão, vai ser muito interessante, inclusive, também para se tornarem, né, membros ativos aí do CT Jovem, vocês não precisam ser associados, né, para participar da nossa rede. Pode passar, por favor, Marina. Falando sobre essa rede, né, então, tendo esse intuito de engajar jovens pesquisadores e jovens profissionais, nós começamos em 2021, tendo apenas seis membros, né, concentrando no estado de São Paulo e Santa Catarina, e agora, após, né, nossas atividades, a gente conseguiu expandir isso para mais de 60 participantes, né, que participam das nossas redes, Instagram, WhatsApp, Telegram, então, expandindo, esse foi um objetivo muito interessante que nós alcançamos, né, aumentar a participação de jovens dos mais diversos estados, porque a gente sabe que os desafios são diferentes em diferentes locais no Brasil, e não é justo que uma coordenação que esteja, né, majoritariamente no sul e sudeste, possa ter a capacidade de contemplar todos esses desafios, e é por isso que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, pode passar, Marina, para convidar vocês para se juntarem a esse grupo de pessoas, né, por meio das nossas redes no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, e também, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail, também é muito importante, nós vamos continuar desenvolvendo o Hidrotox, né, até o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, então, vocês vão poder participar dessas lives, poder sugerir temas, perguntas, se engajar, e nessa comunidade que a gente criou dentro das redes sociais, né, sobretudo o WhatsApp e o Telegram, vocês podem expor, né, as suas visões, a gente cria muitos, é um fórum de discussão, é aberto a todos, então, a gente espera que nos próximos anos a gente tenha uma maior participação, e a gente consiga ser cada vez mais ativo no contexto brasileiro e também no mundo. Obrigado a todos e fico disponível para perguntas e sugestões. Muito obrigada, Marcos. Agora vamos para a apresentação do Tiago, né, que vai falar um pouquinho, então, para a gente, para engajamento do jovem no setor de saneamento, e, Tiago, a palavra é sua. Beleza. Obrigado, Marina, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e, assim, satisfação mesmo, né, é um evento em língua portuguesa, bacana estar participando disso. Vou tentar fazer uma apresentação mais rapidinha aqui, para a gente poder priorizar a discussão, né, porque, como bons latinos-americanos, a gente, assim, nunca consegue terminar, né, uma coisa exatamente no mesmo horário que a gente planeja, né. Poder me adiante, por favor. Bom, eu coloquei esses CRTs quem somos, porque vocês estão percebendo que eu não estou começando a falar de cara sobre a ABS, porque, bom, como membro do GT, né, do Grupo Temático em Relações Internacionais, não necessariamente eu falo institucionalmente pela ABS, mas daqui a pouquinho a gente chega nisso. Hoje em dia eu estou no CRTs, isso é uma spin-off, uma empresa de base tecnológica, que ela deriva de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em ETS sustentáveis. E qual que é a relevância de dizer isso para vocês? Vocês estão vendo essa fotinha ali com essas seis pessoas, né, e eu sempre coloco que a grande missão, né, dessas seis pessoas juntas, é contribuir para a transição do setor de saneamento rumo à economia circular, algo que eu vou explorar com vocês um pouquinho mais logo no próximo slide, mas também trazer uma perspectiva que a gente defende bastante, que, na verdade, é o que a gente traz para o âmbito, né, da ABS, da EWA, que é a necessidade da gente, né, fechar esses gaps intergeracionais entre, né, a nossa geração, geração de jovens, e aqueles profissionais mais sêniors, que, de fato, né, já estão ou se desvinculando do setor, ou nesse processo, né. Então, a gente percebe essa movimentação não só, né, no Brasil, mas isso em nível global da necessidade, né, da gente criar laços, né, de mentoria, de transmissão de conhecimento, de construção coletiva com esses profissionais mais sêniors. Vou dar mediante, por gentileza. E, nessa perspectiva, antes até de mencionar, né, a atuação ali da ABS em específico, queria trazer qual que é a relevância do engajamento jovem, né, no setor de saneamento, acho que isso é super importante a gente dizer o porquê que nós, né, precisamos, de fato, né, de step in, né, por que a gente tem que estar atento, né. Os modelos de saneamento, eles ainda são baseados numa doutrina secular, né, ou seja, a gente ainda vem de uma escola, todos nós formamos nisso, assim, me arriscaria dizer aqui, né, que praticamente toda, né, a nossa grade curricular, no Brasil, acho que eu tenho um tanto quanto confortável para dizer isso, a gente não é formado na perspectiva de pensar no saneamento de forma circular, né, ou seja, quer seja qual for a área, né, do saneamento que a gente está falando, resíduo, esgoto, água de abastecimento, ou drenagem fluvial, que é uma característica bem peculiar do Brasil, né, saneamento para nós e que é isso tudo, a gente ainda tem essa perspectiva do afastamento, né, ou seja, quanto mais distante, melhor. Ou seja, os nossos percursos formativos ainda não estão adaptados para isso. E é papel do jovem, né, eu até coloquei entre aspas aí essa questão da saída da zona de conforto, que é algo que a gente ouve muito, um tanto quanto batida essa expressão, mas vai caber a nossa geração, né, a demanda por essas transformações no setor de saneamento, e decorre disso também, né, ou seja, esse evento aqui que a gente está tendo é muito importante, pode passar mais um slide, por favor, Isabela, porque no Brasil, em específico, né, a gente tende a ficar isolado, não só da América Latina, né, mas das outras localidades do mundo, porque nós somos um contingente populacional enorme, né, mais de 200 bilhões de pessoas, falamos português, e a gente acaba se sentindo confortável nesse espaço nosso, né. Então, decorre disso, podemos ir para o próximo slide, né, a atuação desse grupo temático de relações internacionais da ABS, ABS JPS. E aí, antes de falar do GT em específico, falando um pouco, né, do que é o JPS, JPS nada mais é do que o Programa de Jovens Profissionais do Saneamento da ABS. Isso começou em 2010, a ABS, né, para quem não conhece, eu vi que tem pessoas aqui de fora do país, né, um grande, de fora do Brasil, um grande contingente de pessoas, é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Esse programa de JPS, de Jovens Profissionais de Saneamento, dentro da ABS, é semelhante, né, ao que a gente tem na IWA com os Young Water Professionals. Esse programa começou em 2010, tem esse objetivo de desenvolvimento contínuo, né, de estudantes, de jovens profissionais, se baseia nesse entendimento, né, de que a gente precisa aproximar gerações, construir a partir de diferentes perspectivas e se atualizar para inovar. E aí, no âmbito, né, do Programa de Jovens Profissionais da ABS, que hoje tem mais, né, de mil pessoas envolvidas, tem uma perspectiva bastante interessante, que é esse GT, esse grupo temático do qual eu faço parte. A gente pode ir um slide adiante, Isabela? Esse GT, por sua vez, né, tem feito ações no sentido de quebrar um pouco esse isolamento, né, do Brasil para com a comunidade internacional. Então, só citando alguns exemplos, né, Há pouco a gente participou desse encontro latino-americano de juventudes pela água, que eu imagino que vários de vocês aqui também tenham participado, né, foi um evento preparatório para a conferência da ONU, né, que os colegas tiveram a oportunidade de apresentar. A gente está em curso com o que nós estamos chamando de Jornada Água, Saneamento de Juventudes, justamente numa perspectiva de começar a criar, né, eventos de conexão com outras lideranças no contexto latino-americano e global, e visando com isso, né, uma maior aproximação com o IWA, no sentido, né, de que a ABS, como governing member, né, como membro da governança aqui no Brasil, tenha também a possibilidade de criar um capítulo brasileiro de jovens profissionais, se valendo também dessa interface com o que já existe hoje em dia aqui, com o programa Jovens Profissionais do Saneamento. Então, é nessa perspectiva, né, que esse GT tem trabalhado, é um trabalho, de fato, né, como vocês podem imaginar, integralmente voluntário, e está de portas abertas para colaborações. Aí podemos, meu adiante, por favor, Isabela. Eu deixo aqui as redes sociais, né, do CRETs, também um contato aqui do programa JPS em nível mais amplo, né, e nas redes sociais, o JPS está dividido em vários setores ao longo do Brasil, né, então, assim, não hesitem em contactar a pessoa mais próxima de vocês, ou eventualmente entrar em contato comigo, que eu posso fazer essa ponte, né, entre vocês e, eventualmente, os núcleos regionais. E, com isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Tiago, por compartilhar um pouquinho aí com a gente dessa parte mais do saneamento. Agora a gente vai para a terceira parte, né, que são as perguntas e considerações finais. E aí, devido ao avançar do horário, né, gente, eu vou acabar deixando só três minutinhos para a gente fazer algum tipo de colocação ou considerações do público, tá bom? E aí a gente passa para as considerações finais. Peço desculpas aí, né, por conta da gente ter cedido um pouquinho o tempo, mas agora fica aberto o espaço, né? Eu vi que não houve perguntas no chat, mas se alguém aí do público, né, quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, né, e falar, abrir o microfone à câmera, fazer algum comentário para compartilhar com a gente rapidamente. Vocês estão tímidos? Alguém quer fazer algum comentário? Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. É o Dercunha, da Rede Profissionais de Água e Senamento da Angola. A minha dúvida consiste no seguinte. Nós somos uma associação já formada e congregamos um determinado número de jovens profissionais. Se quisessemos filiar à IWA, a filiação seria ou em nome de um fazia a sua candidatura ou a associação fazia a candidatura junto à IWA. Acho que a Isabela pode responder isso melhor. Oi, Marina. Essa é para mim mesmo. Olá, Helder. Boa tarde. Sobre a questão da associação à IWA, existe associação corporativa, que eu acho que ela se enquadaria mais no plano que você comentou. Então, vocês se tornando parceiros da IWA com isso. Se você escrever o seu e-mail no chat, eu posso entrar em contato com você e passar todos os detalhes ou eu também posso digitar o meu no site, aqui no chat, e você pode entrar em contato comigo e eu te passo todos os detalhes. E em relação ao programa de jovens, a gente pode discutir como que a gente pode unir isso com a questão do programa de jovens profissionais da IWA para ter uma construção em cima disso. Está bem, está. Obrigado. Foi esclarecedora. Ok, obrigado. Obrigada, Helder, pela sua participação. Eu acho que eu vou, então, passar já para a parte das considerações finais por conta do horário. Então, se você puder passar aí os slides, Isabela. Então, eu acho que a palavra é com você de novo, não é, Isabela? É para mim. Para comentar aí sobre os próximos eventos que a gente vai ter organizando. Sim. Bom, a IWA organiza esse ano o Water and Development Congress, que, por sinal, a Marina e a Inês mencionaram, né, que elas vão estar participando aí como parte da fellowship deles. E ele vai ser realizado em Kigali, em Ruanda. E o foco dele, né, então, é em água, saneamento e uma resiliência climática como chaves para a gente ter esse futuro sustentável. Então, se vocês querem participar dele, tem o link, o, perdão, o Carry Code, vocês podem clicar e ver as instruções para como submeter trabalhos e participar deles até para a questão de se registrar. E em questão de eventos online, esse mês a gente tem várias coisas aí planejadas. Amanhã já tem, por exemplo, um webinar em parceria com a World Health Organization, focado em questão de saneamento. E temos mais dois eventos para o público jovem, um outro Get Together, trazendo perspectivas de jovens africanos e europeus. E um original call que é focado nos jovens profissionais das Américas. Então, a gente vai reunir aí profissionais da América do Sul, a América Central e do Norte, trazendo esse debate. E vocês podem encontrar mais informações sobre os eventos da EWA nesse link que eu deixei aqui embaixo. E eu deixo meu agradecimento por todos os participantes hoje. Marina, volto para você. Obrigada, Isabela. Obrigada por ter apresentado os próximos eventos. E eu queria agradecer que todo mundo tenha participado. Eu acho que foi um sucesso a gente fazer esse primeiro evento em português. Era algo que a gente já estava discutindo há um tempo, da necessidade da gente ampliar essa atuação da EWA. e para isso a gente precisava começar a fazer esses eventos em português para incluir aí todos os países falantes dessa língua, que somos muitos. Então, fico com um agradecimento gigante por vocês terem participado do evento, a todos os panelistas aí por terem compartilhado as experiências de vocês. E espero que a gente possa criar a partir disso uma rede de profissionais jovens falantes de português para a gente compartilhar as nossas experiências. Numa Língua Mais Fácil para a gente, né? E que a gente continue aí trabalhando em conjunto, porque sabemos os grandes desafios ainda que a gente tem nas questões da água, né? Ainda mais agora com as mudanças climáticas também em todos os nossos países, né? Então, espero que a gente, a partir disso, possa cada vez mais criar essa rede e agradeço aí a participação de todos. Espero que organizemos depois, né? Mais para frente, outros eventos também em português. Muito obrigada a todos vocês e nos vemos em próximos eventos. Tchau, tchau e bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.